Oi, pessoal, eu sou a Munho, e o negócio é o seguinte. Hoje, a gente vai descobrir segredos sobre um gorila no Uble Life. Venha comigo pra essa aventura. Bom, então eu e o Alvinho, a gente tá aqui depois de tomar um sorvete juntos, né, Alvinho? Espera no nosso motorista. Que isso, gritão vindo rock? Vindo rock. Vixe, o João falou que ia buscar a gente aqui nessa esquina, a qualquer momento, com o melhor carro da vida dele, com o carro bem... Parece que é uma Ferrari, o melhor dele, alguma coisa do tipo, né? Marluisa, Marluisa. Marluisa, Marluisa. Oi? Eu tô meio Uber, pode vir. Ai, 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 ai! Meu amigo, velho, é a briga aqui, meu amigo. Do lado nessa cara, nessa cara. Oi, João! Tu não falou que dirigiu a Ferrari? Ferrari não, ferro velho. Caramba, é ferro velho, velho. Isso aqui não deve nem caber alguém. Vai em pé atrás, vai em pé atrás. Pode ir. Entra de... Ah, tá bom. É sério? Mamãe, tá doente... Peraí, quer que eu ligar? Quer que eu ligar? Deu testar o negócio. Por favor, ligar aí, Ju. Ah, entendi. Tchau, gente. Encontra vocês lá, então, tá? Olha que brisa, hein? O óbvio tá mais rápido que o carro. O óbvio tá mais rápido que o carro, João! É, mas ele vai cansar uma hora e vai parar. Pega ele, tá com o óbvio, tá com o óbvio. Ai, ai! Eu fui santo do barco. Se tivesse no carro aqui, ó, se tivesse no carro aqui, tá tudo bem. Na verdade, a gente tem que voltar com o negócio ali que eu vi. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Não bate no ferro velho dele, não? E aí, meu irmão? Tem seguro, viu? Isso aqui tem seguro. Tem seguro. Obrigado, viu, por segurar em mim, viu? Acho que agora... Olha pra frente, motorista! Pelo amor de Deus. Gente, é porque eu vi aqui, eu vi esse guri lá. E aí, por favor, vai entrar, João. Tchau. Ok. Obrigado, viu, João? Obrigado por deixar a gente aqui, tá, João? De nada, de nada. Viu, posso entrar. É, qual é a senha? Meu irmão, vamos botar no seu... Qual é a senha? É o meu santo do ischiiiis! Meu irmão, meu irmão... Você fez o santo do isch de mim! Peraí, fica aí, meu querido. Deixa a gente segurando aí, deixa a gente segurando aí. Alvinho, você vai ficar segurando aqui? Eu quero saber a senha. Olha, eu acho que eles vão botar troféu. Meu Deus! Sai dessa porta, meu irmão. Tá bom, tá bom. Tá vendo que ele é perigoso? Ele é um cara meio... Meu Deus, largue a porta, Alvinho. Então, o negócio é... A gente veio aqui ver esse gorila aqui, ó. Esse cara... Esse gorila aqui, ó. Esse cara estranho aqui hoje. Foi ele que a gente veio ver. Golira. Tu trouxe a banana aí? Tu trouxe a banana? O quê? Tu trouxe a banana. Trouxe não, você trouxe? Não, Alvinho deve ser traga. Vixe, a gente precisava pegar uma banana, gente. Uau! Eita, quem é isso? Ele vai levar daqui, vai levar daqui? Ô, peraí, 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 peraí. Ô, a minha celebridade, cara, ó. Ele só entrou... Ah, não, ficou. Vem, te estranha. Ui. Olha, menino. Será que aqui tem alguma banana? Eita, 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 viu? Eita, olha só esse fundo aqui. Caraca. Meu Deus, tava na lua. Meu Deus, ele ia te ver. Eu tava na lua. Meu Deus! Eu tava na lua, amigos. Tá na lua, tá na lua. Peraí, peraí, peraí. Nossa, gente, 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 gente. Gente, 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 gente. Eu tô com o Bob Esponja. Ah, eu preciso de dinheiro. Alguém tem dinheiro? Eu tenho, peraí. Eu vou pegar aqui uma âncora. É isso? Eu vou pegar outra. Vem, me solta, garoto. Foi mal. É? É? Tem dinheiro, peraí. Eu gosto muito de dinheiro. Gente, gente, vamos pro foco. Venham comigo. Preço perdão. Vamos pro foco. Venham comigo. Tô indo pro foco. Aqui, ó. Vem. Vamos nessa. É aqui, ó. Elevador. O foco é macaco. Macaco. Mas ele voltou pro início. Eu tenho que trazer uma banana pra esse macaco. Tá bom. E aonde nós vamos trazer a banana pro macaco? Não tenho ideia. Mas... Num bananal. Algo me diz que as ilhas misteriosas é onde tem a banana. É pra lá que iremos hoje, pessoal. Eba! Bora. Vamos nessa. Primeiro de tudo, devemos chegar lá. Pessoal, venham comigo. Vou chamar aqui um carro para nós. Espera aí. Pra gente conseguir encontrar um macaco. Ok. Alguém quer este carro aqui? Meu Deus! Pode fazer um test-dive vinho, pra ver se ele é o suficiente pra gente acreditar. O que é isso? A senhora? E aí, vinho? Peguei esse pra você, mano. Esse aqui acho que não vai rolar, João, pra ir pra lá. Não, beleza, pô. Cadê o meu carro? Despawnou e ele foi embora. Ixi. Vinho? Gente, alguém gostou de quem é o culpado, viu? Nem vou dizer quem é o culpado. Alguém me socorre. Tô indo, vinho. Tô indo te socorrer. Vinho, vem cá. Segura aqui, vinho. Gente, tipo assim, já era. Eu pensei que isso era um cone. Não, tipo, já era. Alguém tá parecendo que tá sentado, dirigindo. Então, é porque assim, tu me bugou. Não, olha isso. Para! Ele é um cachorro. Aperta ela, aperta ela. Não, olha aqui. Tá morto, João. Como que respawnou? Vamos levar ele pra Ilha do Macaca. A minha câmera nem tava aí. A minha câmera tava onde eu tava com o carro. Eu ia te levar no hospital. É aqui do lado. Estou chegando. Beleza. Alguém, rouba aquele carro, Alguém, rápido. Carro. Não, faz isso não, não faz isso não. Não, nunca mais entra em um carro nenhum dela, né? Porque ela vai tirar o carro de mim e aí acabou. Peguei um cachorro. Gente, a gente precisa de um carro que vamos dois, quatro. Porque esses aqui só tem rio em um. Acho melhor a gente ir naquele táxi ali, ó. Quem vai dirigindo. É esse moleque encostar em mim no banco. Bonk! Pronto, começou, cara. Ó, sem brigas. Já falei. Pior que eu posso me segurar no João, o João vai levar. Então, vamos lá. É pra colada. Então, vamos lá, gente. Pras Ilhas Nebulosas. Vai com carinho, tá, João? É pra essa direção, eu tô indo aqui na direção. Não sei onde é que é, não. Eu tô rodando um pouquinho demais, João. João, eu tô rodando muito, João. Olha como eu tô rodando. Peraí, cara. Tá de boa. Ih, rapaz, ali não dá bom, não. Ali não dá bom, não. Alvinho, vai dar bom isso aí? Vai, claro que vai. Vai dar não, ele já era. Acho que não vai dar não, viu? Cai na água ali. Dependido nele já, já. Dependido nele. Vamos confiar no João, né? Então a gente se vê lá. Bom, gente, temos o Alvinho Jet Ski ali, o João de Alvinho ali, Jet Ski ali. O João de Alvinho! Eu tô de Alvinho! Eu vou de avião! Pará, pará! Gente, cadê a Ilha Nebulosa? Alvinho, vem pra frente. Vem pra esgato, vem pra esgato. Alguém quer ir de avião comigo, não? Não. Olha, eu quero, eu quero! Oba, vou pousar! Calma aí. Onde que ela tá? Tô pousando, tô pousando. Meu Deus! Pode vir, Vivo, vem cá. Ela não conseguiu pousar. Vem cá, Vivo, entra aqui. Tô chegando, tô chegando. Eu nado? Não, você se afoga. Cuidado. Mão! 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 João, tá tudo bem? Eu tô onde? Quem explodiu no avião? Alô, o resgate chegou, galera. Tinha ligado já antes pra adiantar, mas deu bom. Alguém explodiu o avião! Assim, eu não era motorista. É verdade. Bom, gente, eu vou de helicóptero aqui então agora, tá? Tem uns helicópteros aqui, uns helicópteros com ar-bomba. Acho que eu vou de helicóptero com a bomba, hein? Vambora. Helicóptero com bomba? Tô aqui, gente. Vocês querem vir? Tô decolando em breve. Boa tarde, meu querido. Pode entrar, por favor? Não tá na porta. Acho que não vou deixar ele entrar, não. Vai lá. É, chegou. Entrou, liberou, liberou. Oi, Vinho, beleza? Pode vir aqui no avião? Tô... No avião? Tá tudo direita. Helicóptero, helicóptero. Ele sabe o que é? Não faça de bobo. Sabe o que ela falou errado? Suba aqui e vá. Aqui? Ah, não. Vou pegar ele, vou pegar ele. Ele vai subir aqui na... Ok, liberou um pouco de peso. Ele entrou? Ok. Entrei. Entrei. Vamos! Pra cima, pra cima, pra cima. Ah... Muito pesado, gente. O... Cara, a Moon Case tem um histórico, dois a zero. Gente, ó, tá muito pesado ali. Munguiz, 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 munguiz. Pode ir. Pronto, aquele helicóptero ali vai dar bom. Aquele ali, ó. Bom, esse helicóptero aqui vai funcionar. Vamos, Vinho. Vamos! Eu vou sair antes da desgraça, tá? Calma aí. Eu saí. Ainda bem que eu saí antes da... Pronto! Bom, gente, cheguei na Ilha Nebulosa, tá? Mara, pega pá! Que que foi? Mara, pega pá! Arrumeu um pá! Gente, o objetivo não era isso, o objetivo era um gorila! Tá bom, vai, 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 vai. Mas pera, onde é que a gente acha um pá, gente? Depois a gente voa. Não tem um pá não, viu, gente. Oi, gente! Cara, tu misturou. Ela tá misturou. Tá bom, vai, vai, vai. Tá funcionando, mano. Tá funcionando, pode ser, tranquilo. É aqui mesmo. Levanta aí, mano. Como? Não consigo. Mano, o cara é preguiçoso, velho. Vem. O meu boneco não sai aqui. O cara não tá funcionando aqui, não, mano. Meu boneco não sai. Ah, tá, já sei. Entrei e saí do carro. Tamo bem, tamo bem. Vamo lá, o que ele tá ali? Chegamos. Não aconteceu nada. Oi. Bom, gente, ó. Foco no objetivo, a gente tem que achar a banana. Tá. Vocês viram a banana, cê foco. Alguém aqui sabe escalar a árvore. O que é isso? Vou ficar devendo. Galera, e aí? Apostas. Tem que ir. Apostas. Vai dar bom, não vai dar bom. Vai dar bom. Pode ir, João. É, não deu, não. Na nossa busca pela floresta, o ovilho encontrou um casco de banana. Um casco de banana. Um tatarupo isso aqui. Ok, mas não dá pra pegar. E aí, vai pra subir? Não, não vai. O quê? Tu me conhece? Tu me conhece? Tu me conhece? Não vai o quê? Sai, óbvio. Mas, gente, eu acho que a gente precisa achar outra coisa além dessa banana aí, gente. Não. Eu acho que o macaco é só isso. A gente tem que achar o macaco que comeu as bananas. Se tem um bananeira por aqui, sempre que deve ter um macaco que comeu as bananas por aqui. Timonquês, meu presente pra você. Ah! Não! Não, o presente quebrou no chão. Cadê o presente? Eu caí da montanha e quebrou. Ah! Tá tudo bem, viu? Tomou um abraço. Obrigada pelo que você me deu. Obrigada. Jô, achou a banana! Olha a banana aqui, gente. Ai, ai. Eu falei que ia escomecar a banana? Esqueguei na banana, João. Bom trabalho aí, João. Bom trabalho aí, João. Bom trabalho aí. Valeu, mano. Valeu, mano. João. Foi banhota, cara. Meu irmão, é que você arrumou esse brinquedo, Alvinho? Você tem que... Hã? Alvinho? Tem umas bananas aí, tá ligado? Enquanto eu dou... É pra baixo? Não é aqui. É aqui embaixo? É? Eita, as bananas estão aqui embaixo. As bananas estão todas... Ai, Vinho. É... Ou será que aqui é o início das bananas? Cara... Eu acho que aqui é o início. É pra cima! Pra cima, ó. Pra cima. Vai, Vinho! Segue as bananas! Por um segundo eu pensei que você queria me matar. Não, é que o carro tá meio torto. Doitinho. Meu Deus, tá empinando. Meu Deus, o carro tá muito... Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, aí. Banana, banana, banana. Banana, banana, banana. Vou deixar o rei dos mamacos. Aqui, aqui, amigo! Meu Deus! What is that? Uou! Ai, socorro. Tem um livro. Tem um livro. Apá, apá, apá. Apá, apá. Calma, calma. Vai, o único que terminou os estudos do colégio, por favor. Vamos lá. Notas de expedição, dia 45. Estou começando a pensar que essa porta só vai abrir pra gorilas. Eu me pergunto se tem alguma fantasia de gorila pra poder enganá-los. Talvez o estúdio de TV da cidade tenha um. Apá, apá. O quê? Vou pegar o tesouro que eu vi achou. Sai, mano, apá, é minha. Apá. Eu acho que a pá tá grudada. Bom, gente, eu tenho uma péssima notícia e uma boa. Vai na cidade buscar apá, apá, apá. Apá não, a fantasia. A fantasia. Vai explodir vinho isso aí, hein. Cuidado. Eu vou me... Gente, tchau! Não, eu... Não, eu quero falar. Eu quero ter um minuto de falar aqui, que eu tô muito... Eu tô muito bravo com vocês. Porque Alvin pegou um carro muito rápido. A Moncase pegou um balão. Eu peguei um ônibus. Eu tô literalmente num ônibus. Meu irmão, eu tô num ônibus. Bom, gente, chegamos. Meu Deus, sai voando. Chegamos, não. Gente, chegamos. Vamos pegar a roupa do gorila pra enganar os gorilas. Olha só, esse gorila aqui. Peraí, peraí, peraí. Então eu que tava fazendo a história desse negócio de TV aqui, apertando o elevador, tava certo? Não, não. É só apertar aqui. Aqui, ó. Ali, ó. Tira a roupa daquele homem ali. Tava errado, desculpa. Beijinho. Bom, somos todos gorilas agora. Vamos, pessoal. Só tem um cara aqui fora. Você não tem roupa? Como que tira a roupa dele? Ai, peraí. O Vinho não falou com o livro do chão? Que tava na frente do coiso? O João não falou também. Eu falei. Ele falou. Bom, agora o Vinho tem a roupa de gorila dele. Agora ele tá pronto. Vambora, Vinho. Sobe na garupa do helicóptero. Vambora. Vamos nessa. Vinho, você acha que foi uma boa escolha você fazer isso? Sim. Agora eu sou um golira. Meus braços são de titã. Ele está pendurado no helicóptero. Vambora, João. Como é que tá a situação aí? Pegando. Você nunca viu o King Kong? Não? Ele pula assim no helicóptero. Ah, agora faz sentido, então. Então faz todo sentido. Estamos chegando perto do perímetro. Logo em seguida, vamos dar uma pousada. Se eu não me engano, é exatamente aqui, né, Vinho? Eita! Aquele pulando helicóptero! Ok, será que eu consigo pousar o helicóptero aqui sem explodir ele? Ai! Gente... Eu ouvi um esplodão. Eu ouvi um... Eu ouvi um esplodão. O pior é que eu caí pro lado de fora da ilha. Tô achando, gente. Já já eu chego. Bom demais. Bom, gente. Tô subindo a montanha. Com a minha roupa de gorila. Estou pronto pra enganar os antigos gorilas. Como estão, meus amigos gorilas? Pessoal? Vai no outro, no outro, no outro, no outro. Cadê o outro? Oi, Vinho. Viu? Não, não, não! O que é isso? Eu tô escorregando. Não! Não! Eu seguro você. Vem comigo, Vinho. No cara da montanha. Vem comigo. E aquele ali que tá desmaiado ali? Meu Deus. O que aconteceu, João? Voltou banana? Não! Voltou banana, João? Para de olhar. Para de olhar. Você imagina, vai sair da sua cabeça. Ele me veio. Ele me veio. Ah, o botechão dos macacos! O botechão dos macacos! Sozinho! Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Viu? Escorregou na banana de cara com macaco rei. Eita, nóis. Ele fez rar. Ei, o rei da selva. Minha barriga tá com fome. Na montanha norte, pra mim, acho minha favorita árvore. Alvinho! É o casco de banana que eu achei antes. Meu Deus! Alvinho, você é incrível. Você é incrível. O Alvinho é incrível. Ele achou o casco de banana antes mesmo do rei banana pedir isso pra gente. Sim, pessoal. Mas e como vai pegar aquela banana? Onde é que tá aquela banana? Em cima. Tá enchendo o mapa. É o quê? É enchendo o mapa. Ah! Lá, então. Vamos! Opa, do outro lado. Eu tava aqui do lado errado. Vambora. Vou de balão. Pilotar um balão é muito chato, cara. Ah! Eu tô girando e não vai! O seu casco de banana tá ali? Ah! Eu caí no balão sem querer! Ah, entendi. João, espera aí. Espera aí. Ah, então é assim que se pilota um balão? É. Vai no trailer, então? Com licença, João. Vamos lá. Vamos de trailer. Tu vê aí, né? A galera não vê, tá ligado? Mas tipo, quando lá tá se vendo com um alvinho no avião, eu tô aqui ó, num trailer. Eu tô aqui num ônibus. Jeeeeee que deeeeee! Acho que tem alguém vindo por... Eita! Não, não. Agora vocês querem andar comigo. Caiu um gorila aqui em cima da tua boca. Não sai daí, viu? Não sai daí. Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance? Você vai pegar a banana. Não sai daí de cima. Você tá nem maluco de querer sair daí. Calma, João. Para o ônibus, para o ônibus. Eu preciso me segurar. Preciso me segurar. Mas aqui não, ônibus. Nossa, já era. Eu não consigo me mover. Calma, eu vou te ajudar. Eita, calma aí. Estão chegando. Nossa, o meu bonequinho tá tudo. Ali. Você tem um prazo. Tenta bater pra derrubar a árvore, João. Eu tô com medo de bater e ouvir descer. A ouvir descer. Pegar a banana. Ah, dá pra avançar agora. Ai, meu Deus. Pera aí. Ah, não, mas você sai da frente também, né? Que eu tô com um carro aqui, é perigoso. Alguém pegou a banana? Ou já atropelou a banana? Não me culpa. É sério. Alguém pegou? Ah, não. A banana tá aqui. Tá tudo bem. Pegou, pegou. Aqui está a banana, pessoal. Vamos embora. Só uma leva. Vou entrar aqui e tá aqui atrás, rapidinho. Ah, dá pra pegar cada um. Pode me levar, pessoal. Tem que pegar só a banana. Cada um só a banana. Ô, Mara, segura a banana aqui. Segura a banana. Alguém, cuidado, tá ligado? Tem um precipício atrás aí, né? Vai, João. Ô, galera, mas onde é que era o negócio lá, Tachim? Não farei. Eu não farei isso. Galera, falar pra vocês não pararem daqui. João. Calma, tu não rap pra ali. Cada ré que tu dá, eu perco dois anos de vida. Já morri, nem sabe. Vou ter que derrer, então. Galera, vamos dizer aqui. É uma montanha, tá ligado? Dá uma volta aqui. Aham. A gente chegaria mais rápido? Normalmente sim. Mais vivo? Com as bananas? Talvez. Tchimim. Queijo. Olha, eu acho que eu estou surfando na banana. Não faço se cabe. Tô fazendo companhia pro X-dram, hein? Meu Deus, eu caí! Peraí! Jo! Jo parece que era um minho... Ó o meu, sai de o carro! Vai segurando ele! Meu Deus, NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Eu escutei uma explosão. Eu escutei o Alvinho. Onde é que ele tava? Chegando ali do outro lado do papai. O Alvinho tá sabonando, hein? Tá ali, Amanda. Ele não chega ali, Amanda. Tá tudo bem. Tá sempre, tá sempre. Vamos pra estrela, vamos. Vamos, gente. Vamos a pé. Bom, gente. Estamos chegando agora pro Gorila Secreto, na Ilha Secreta. Cara, estamos chegando mesmo porque eu me perdi. Vai entregar a banana. O Alvinho já tá lá. Já tá entregando a banana dele. Viu? Tua banana tá... Banana. Tua banana tá machucada, Alvinho. Para. Tá bom, vambora. Vamos entregar a banana. Cadê o João, hein? Ô, seu moço. Olha, calma aí. Tá aqui a banana, amigo. Ah! Entreguei minha banana. Hum, você é inteligente. Banana boa. Hum, nunca tive uma banana tão boa há tanto tempo. Hum, que delícia. Ele pediu pra ajeitar o negócio dele de banana. Ele vai dar alguma coisa pra gente. Vai dar um prêmio muito bom pra gente. Se a gente for ajeitar o negócio dele aqui. A gente vai, pessoal? A gente vai, né? Vamos fazer o que aqui. Puxa aí. Alvinho? Olha aqui, João. O botão. Banana. É que tá quebrado. Tem que arrumar pra clicar aqui. É que tá quebrado. Tem que arrumar. O botão da banana. Tem que vir arrumar aqui, ó. Ih, gente. Se liga, hein? Tem que ter algumas engrenais ali que tá faltando. Tem que botar de volta pra máquina funcionar, viu? Vambora. Achei uma. Peguei uma aqui hoje. Olha, eu tô com um aqui também. Onde é que eu boto isso aqui? Alguém pode colar aqui rapidão aqui em cima? O que foi, amigo? Eu tô chegando. Pera aí. Não, na direita, na direita. Tô indo, brother. Pera aí. Calma lá. Tô chegando. Acho que não vai dar, não. Não, eu tô subindo a escada. Tô chegando aí. Ah, escorreguei na banana. Pera aí. Eita, que confusão, meu irmão. O que foi, João? Ixi, acho que ele tá caindo, gente. João, tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá de boa. Tá de boa banana de novo, ok? Vou botar a minha engrenagem aqui. Botei uma, botei uma. Vai, Vinho. Botei outra. Ó, falta só mais uma. Falta só mais uma mesmo. Tô com a penúltima aqui, hein, gente. Gente, eu vou precisar de um auxílio. Onde foi? O meu macaquinho desmaiou. Vixe, me ajuda o macaco dele ali, João? Onde é que tá o macaco dele? Por que tu estamos, meu irmão? Tem assim uma luz pra... Eita. Alguém me ajuda. A situação é séria. Cara, a minha também. Eu pedi antes. Ok. João, tu tá levando o quê, cara? É, tá escuro, né? Tá levando a tocha, cara. Lendo a tocha. Vai ajudar o Alvinho, bichinho. Ele tá sofrendo. Escorri aqui da banana. Escorri, mano. Cara, eu não consigo levantar. Ajuda o amigo aí, Alvinho. Ah, achei a última engrenagem, gente. Achei o Alvinho. Isso. Ajuda o Alvinho, que eu achei a última engrenagem, pessoal. Olha, o pezinho ficou preso. O pezinho dele ficou preso. Eu tô falando sério, cara. Tu achou que eu tava brincando. Meu irmão, eu pensei que tava brincando. Eu até lavei a tocha aqui. Tchau. Não quero brincar com a atleta. Puxa ele daí. Alvinho me ajuda. Um pezinho saiu. Um pezinho saiu, João. Você faltou um. Beleza, beleza. Calma. Cara, o quanto gosta de ter dois pés? Você me tirou de... Meu Deus. Não. Porque ele pega o facão. Não. Vou ter que pegar. Vou ter que pegar. Alguém, por favor. É, o João me salvou. Calma, João não pula. Não solta, não solta. Não solta, não solta. Não, agora não solta aí. João, João. Tá tranquilo, eu tô tranquilo. Vamos para a direita. Vamos para a direita. Gente, eu não aguento mais caindo esse negócio. Alguém, pega essa engrenagem aqui. Pega essa engrenagem e encaixa. Aqui em cima, por favor. Tudo bem que seria mais rápido eu descer e fazer de novo, mas... Tá botando, Aminho. Eu tenho um buraco. Marca com uma olhada. Marca com uma olhada. Eu tive uma cena privilegiada. Será que eu desisto de segurar aqui e dou a volta, gente? Não sei de onde. Vocês vão chegar aqui e levar essa engrenagem. Meu Deus, eu te conto. Aí, escolheu no banco. Alvinho, como é que tá a situação aí, Vinho? Ele tá com a engrenagem na mão. Eu tô vendo, Vinho. Eu desisto aqui ou você pega? Onde você tá? Não tô te vendo, né? Tá vendo? Meu Deus! Alvinho, eu desisto ou você pega? Ok, vou soltar, tá? Tchau. Ai, pronto. As duas engrenagens estão com o Alvinho. O Alvinho vai consertar a máquina de bananas do macaco. Vai, Alvinho. Uma foi. Uma foi. Está chegando a outra. Consertamos a máquina de bananas do macaco. Ai, se não fosse eu, que eu tava tóxico. Cara, olha quanta bananeira tem aqui. Ele pediu pra gente ir lá na montanha. Pois é, cara. Ele fez a gente ir lá longe pra pegar uma banana. Foi mais gostosa. Não, gente. Ele tá rugindo, hein? Pra voltar. Pra voltar, gente. Pega o balão, então. Ixi, peraí. Tem que subir de novo. Cara, musculoso e grande desse, não agente. Tínhamos magrão pra resolver. Peraí, pega por Chico. Cadê mesmo? Gente, tô voltando, hein? Acho que o João Caiu vai ser só você aqui, Alvinho. Eba, finalmente nos livramos dele. Vamos nessa. Vamos ver se eu vou continuar com a minha tocha. Opa, bananas! Bananas! Você fez um bom amigo. Agora me deu muita banana e eu prometo que eu vou te dar um prêmio. Espero que você goste. Depositador de banana? Foi isso que a gente ganhou? Para aí a entrega de banana. Gente, é sério. Tu não merece. É sério? Tu não merece. Não, para de dar banana pra ele. Ele não merece. Eu tô muito triste. João, quando você descobrir o que a gente ganhou, você vai ficar abalado. Cadê? Me dá. O que foi? Me dá. Me dá agora. Eu quero dinheiro. Eu quero a coroa dele. Me dê dinheiro. Eu quero a coroa dele. Me dê dinheiro. Eu quero a coroa dele. Que isso, cambalhota? Eu tô feliz com essa tocha, tá ligado? A vida é cambalhota tão bonita. Obrigado. Bom, gente, então vamos pegar a banana, né? E vambora daqui. Me dê dinheiro. Mano. Vamos pegar essa banana aqui e vambora. Vambora, pessoal. É, dão, Vinho, tá tudo bem. A gente não precisa disso. O macaco, aquele agiota. Vamos lá. Vamos o macaco agiota aqui pra voltar com ele e resolver com ele depois, Alvinho. Vamos embora. Já tá de noite, tá tarde. Tchau, macaco. A gente tem que ir, né, João? Tá vendo? Tá escuro aqui, né? Eu ouvi falar de uma câmera secreta bem no fundo da selva, com bananas tão grandes quanto eu. Um dia visite ela. Vixe. Aham. Ele que falou? Um dia. Um dia, pessoal. Um dia. Não hoje. Mas um dia. Bom, vamos embora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Rei Banana e das bananas no vídeo de hoje. Dê seu like se você gostou. Se inscreva no canal se não for inscrito. O canal dos meus amigos está aqui na descrição. Um beijo de beijo para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzão.